Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito levado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresenta comigo, Alice Damasio, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre o Reencontro Comerge, organizado pela Abrarte, que é a Associação Brasileira de Arte Espírita. Para a gente poder falar um pouquinho sobre esse encontro, nós convidamos o Anderson Dautro. Ele, que é o vice-presidente da Abrarte. Olá, Anderson. Bem-vindo ao Espaço Jovem. Olá, ouvinte do Espaço Jovem, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. E esperamos ter um bom programa aí, um bom bate-papo, uma conversa produtiva aí. Não só sobre essa ideia do Reencontro da Comerge, um evento com espaço aberto para trabalhos de arte de diversos polos. Mas também do Fórum Nacional de Arte Espírita, que vai acontecer esse ano no Rio de Janeiro. O Encontro Nacional de Artistas Espíritas. A gente vai conversar aí ao longo do nosso bate-papo. Ô Anderson, antes da gente começar a falar sobre o Reencontro Comerge, você tem como falar um pouquinho para a gente o que é a Abrarte? Como é que surgiu a Abrarte? Sim. A Abrarte foi fundada em 2007, na cidade de Salvador. E ela foi resultado de um evento que começou antes da própria Abrarte. Chamado Fórum de Arte Espírita, foi a primeira edição. Organizado pela cidade de Florianópolis, que surgiu com a ideia de ser um fórum local, da região sul. Dessa primeira edição, a ideia já cresceu. Foi para a segunda edição, que foi na cidade de Curitiba. A ideia continuou crescendo, a terceira edição na cidade de Araras. E na quarta edição já tinha se formalizado o fórum como um fórum nacional de artes espírita. E ali foi fundada a Abrarte. Todo o trabalho de elaboração de estatuto, de característica da instituição e tudo mais, foi elaborado antes. No fórum de 2007, que aconteceu na cidade de Salvador, foi oficializada a sua fundação, com estatuto, com composição de diretoria e tudo mais. A Abrarte é uma instituição espírita de âmbito nacional. E hoje ela está junto com as entidades espíritas especializadas, no fórum das entidades espíritas especializadas, que atua junto com o CFN. O CFN é o Conselho das Federativas Espíritas do Brasil, junto com a FEB. Então, a Abrarte é uma entidade espírita especializada, como é a Associação Médico-Espírita, a Associação dos Divulgadores, dos Psicólogos. A gente tem, acho que no total, na faixa de 12 a 13, me desculpem se eu estiver errado na conta total, mas de entidades espíritas especializadas. E a Abrarte, Associação Brasileira de Artistas Espíritas, tem o seu foco dentro desse fazer, dentro da doutrina espírita. Então, esse é o nosso foco, a nossa área de trabalho. E quando ela se foi fundada lá em 2007, não havia muito uma movimentação organizada. A gente já tinha muitos trabalhos de arte espírita, na música, no teatro, na poesia, os eventos espíritas, principalmente os encontros jovens. Eles sempre tiveram suas equipes de arte, mas não havia uma instituição com um ar mais integrativa. E a Abrarte tem essa característica, de ser um ponto de encontro, um ponto de troca, um ponto de aprendizado. É bacana, Anderson, você estar falando isso. Até para o pessoal conhecer a Abrarte, porque poucas pessoas conhecem a Abrarte no papel que ela tem perante a divulgação da arte espírita. Porque hoje a gente percebe no movimento espírita um grande crescimento, todas as suas artes, e é muito bacana a gente saber que existe uma instituição que busca juntar todas essas entidades que também trabalham com a arte espírita, e também divulgadores de arte espírita, e o papel que ela tem perante o movimento espírita. Então, é muito bacana isso. E aí, Anderson, vocês agora estão com o reencontro Comerge. Como é que surgiu a ideia do reencontro Comerge? E por que está havendo esse reencontro Comerge? Antes de falar do reencontro Comerge, eu vou falar do fórum no Rio brevemente, porque o reencontro Comerge surge deste trabalho. A Abrarte possui um evento anual, itinerante, que cada ano acontece em um estado diferente. É o Fórum Nacional de Arte Espírita, e a cada quatro anos ocorre um segundo evento junto, que ele tem um formato específico, chamado Encontro Nacional de Arte Espírita. Esse evento, o Fórum, junto com o Enarte, o Fórum Nacional de Arte Espírita, e o Encontro Nacional de Arte Espírita, que um pouquinho para frente a gente vai falar a característica de cada um deles, esse ano, de 2024, ele vai acontecer no Rio, no feriadão de Corpus Christi. Feriadão de Corpus Christi, ele sempre acontece numa quinta-feira. A cidade-sede do Rio, a cidade-sede, já vem trabalhando nisso há um bom tempo, até desde antes da pandemia. Teve a pandemia, algumas datas se alteraram, então, esse ano vai ocorrer. Então, desde o ano passado, nós temos realizado a atividade Abrarte em Movimento, onde nós realizamos eventos. O primeiro foi em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Depois, nós realizamos o Sarau da Oficina, na Oficina de Estudos da Arte Espírita, no Andaraí, né? Depois, nós fizemos um evento em São Gonçalo, com a Bárbara dando um suporte enorme para a gente lá. O evento foi no EFRA. Nosso agradecimento a todos os espaços. E a gente está nesse sentido, nessa realização, por dois motivos. Um, para arrecadar recursos para o próprio evento, que quanto mais a gente conseguir arrecadar, mais a gente consegue ser acessível nas inscrições. E dois, também para movimentar os trabalhos de arte espírita, que já vinham do ano de 2022, muito abalados pela pandemia. Então, era um investimento no sentido de voltar com os eventos presenciais e tudo mais. Então, do Abrarte em Movimento, desse esforço de realizações de eventos presenciais, com o foco principal de voltar a movimentar os eventos presenciais de arte espírita, a gente pegou para esse evento agora, a gente pegou o mote da Comerge. Comerge, que é um evento do CERG, que é o CERG, que organiza. Então, a gente pegou. Vamos pegar essa temática, que a Comerge acabou de acontecer agora, no período do Carnaval. Vamos fazer disso um evento em que a gente tenha trabalhos de arte de diversos polos, que a gente possa fazer essa troca, pegar essa energia e alimentar isso nessa troca. Então, a ideia do Reencontro Comerge ocorre em cima disso. Lembrando, a Comerge é o evento do CERG, a gente aproveitou essa temática da Comerge, que é um evento tão importante dentro do nosso Estado, e está realizando esse evento, também com o foco que a gente deseja muito, que no nosso encontro, a gente tenha uma presença muito participativa, muito ativa, como espaço de discussão da nossa juventude. a gente vai realizar um evento estruturado para ter na faixa de 400 inscritos, podendo chegar até um pouco mais. Então, a gente gostaria realmente de somar com essa potência que a Comerge que a gente tem no nosso Rio de Janeiro, e fazer em conjunto, digamos assim, a Brarte realizar algo, pegar algo que o Estado do Rio de Janeiro já tem com muita força, e potencializar ainda mais essa troca, essa movimentação. Eu acho que foi uma ideia ótima, porque foi o que você falou, envolve muitos frutos positivos. É aproveitar essa energia da Comerge, que a gente sabe que é muito forte, e que as pessoas têm muito interesse em manter esse contato de Comerge durante um ano. Então, se passou um mês, mais ou menos, vai se passar, a galera consertando, vamos lá, vamos nos ver, vamos nos encontrar, que acho que já é um chamativo ótimo. A juventude ali presente também, que é a garantia desse espaço super importante, é a Comerge em muitos polos, pulsa a arte, então também é uma outra vertente que está aí, a Brarte está carregando essa missão da divulgação da arte espírita. Então, assim, e também a divulgação da Brarte, consequentemente do fórum, dos outros encontros, que foi como o Léo falou, muita gente ainda não conhece. Se não fosse pelo nosso programa, eu também não conheceria, desde a última vez que a gente conversou sobre a Brarte. Então, assim, acho que foi uma ideia excelente que vocês tiveram, e já estou vendo a galera animada para ir, não faltar esse reencontro. Sim, e a gente vai ter gente de várias regiões do Rio, a gente vai ter gente lá da Zona Oeste, lá de Campo Grande, Rosália vai estar com a gente, a gente vai ter o Lis Donato, a gente vai ter gente da Baixada, a gente vai ter gente do Oficina, então, assim, eu só não vou citar o nome dos polos, porque com certeza eu vou errar, eu nunca lembro certinho a numeração de cada polo e de qual a região é, mas a gente vai ter trabalhos de arte de diversos polos do Rio, e esse mote dessa troca, de reencontrar, de estar vendo, enfim. A presença dos 21 polos de comérgio, né, Anderson? É isso que a gente busca. Inclusive, existe um sonho por parte dos jovens de haver uma comérgio única, como era no passado, né? Que se a gente for parar para analisar essa questão da arte espírita, até falando historicamente, ela se desenvolveu muito quando começou o Polo Único, que foi justamente em 1980. A arte espírita, ela começa aqui no Rio de Janeiro, através de Marielsa Tiscate, Areuvaldo Filho, entre outros companheiros que começaram, né, a trabalhar essa questão, não só da música, como também do teatro. Então, a arte aqui no Rio, ela começa a se desenvolver com a comérgio. Então, assim, essa ideia, né, de juntar esse reencontro, a proposta da comérgio é muito bacana porque, historicamente, a arte espírita começa na comérgio. Claro que a gente sabe, buscando analisar a história do movimento espírita, que já haviam, né, companheiros que já desenvolviam algum trabalho de música. Mas a arte espírita em si, ela começa a se desenvolver na comérgio. E a partir daí, começam a acontecer também os eventos de arte espírita. Então, assim, é tudo interligado, né? Não é à toa que acontece esse evento, né, Anderson? Sim, a comérgio é responsável pela manutenção, eu diria, posso estar me equivocando, minha leitura, então, se eu estiver falando algum equívoco para quem está nos assistindo, me perdoe e me corrija. Mas eu vejo a comérgio como essa potência da manutenção da arte espírita no estado do Rio. Porque quando a gente vai verificar diversos trabalhos que a gente conhece, por exemplo, o grupo que atua, Campo Grande, trabalho de comérgio, até na época existia o Emegrã e o Emesc, se não me engano, que era um de Campo Grande e o outro de Santa Cruz. A gente teve, no Polo 5, na região da Baixada, como eu faço parte, o Polo 5, eu lembro a numeração certinha. A gente teve o trabalho do Arte Consciência, a gente teve outros grupos que se formaram, a gente teve trabalho de música específico do Polo 10, a gente tinha uma potência musical muito grande lá na região de Campo. A gente tem grupos escritas de dança que nasceram de trabalho do dia de equipe de arte do Comérgio, então, trabalhos com teatro. Então, assim, indiretamente, ou diretamente, aí eu não vou nem me arriscar a pontuar com muita assertividade, mas a Comérgio é um grande estímulo, um grande veículo que faz essa manutenção da arte espírita no nosso Estado. Anderson, é interessante você ter falado isso, ter lembrado isso, porque, realmente, um exemplo, a Oficina de Estudos da Arte Espírita, ela surgiu na Comérgio, os polos da oitava reunir, que são os polos 8, 13 e 18, que começaram, justamente, a juntar todos esses companheiros que hoje formaram a Oficina de Estudos da Arte Espírita, que já existe já desde 2011, oficialmente, mas a oficina já tem uma história já de longa bagagem. E, além da oficina, o Grupo Ousar com Cristo, que é um grupo de dança que é lá de São Gonçalo, eles começaram no Polo 10. Foi através do Polo 10 que começou o grupo. Eu conversando com as meninas, outro dia, quando a gente trouxe elas aqui no Espaço Jó, elas estavam contando isso pra gente. Então, a gente viu o quanto a Comérgio é essa mola propulsora da arte. E vários outros grupos de dança e também de música espírita que se formaram por causa da Comérgio. Sim, sim. Sem dúvida, é uma potência importantíssima no nosso estado. Acho que sem a Comérgio, e não só dos trabalhos de arte, mas também da manutenção das mocidades. Embora a Comérgio existe, se existem mocidades. Então, assim, a gente precisa realmente que as nossas mocidades sejam cuidadas com muito carinho, ainda mais depois da pandemia e toda a situação que a gente teve de baixa de frequentador, de baixa de trabalhador e dificuldades decorrentes disso. Mas é um grande fomentador desse movimento jovem no nosso estado. Agora, voltando à questão do reencontro com a Merge, é muito bacana também essa proposta da Abrarte de buscar esse encontro que reúna os jovens de Comérgio. A gente tem alguns exemplos de eventos. A própria Alice é uma das organizadoras do piquenique, que a gente costuma realizar aqui na oitava reunir. E antigamente a gente tinha o famoso Luau de Comérgio, onde os jovens se reuniam na praia para se rever, tocar música, enfim. E era um encontro que o pessoal gostava de fazer. Só que o que acontece? Isso com o tempo foi se perdendo. Nós já não realizamos esse encontro, um exemplo, o seu Luau, já há uns três anos. Também a forma que era desenvolvido o Luau também mudou, porque a geração vai mudando, as coisas vão mudando. Então, muita coisa se mudou e se perdeu. E agora, vocês estarem resgatando esse encontro, esse reencontro de jovens e de trabalhadores da comércia, isso é muito importante. Porque, muitas vezes, a gente não consegue falar com os polos das outras regiões. Eu, um exemplo, eu não consigo, apesar de eu ser muito amigo do pessoal do Polo 10, eu não consigo falar com o pessoal do Polo 10. Tem a galera do Polo 14, eu não consigo, às vezes, falar com o pessoal do Polo 14. E assim sucessivamente. Então, tendo um evento que vai reunir os polos de comércio, é uma forma que as pessoas têm de se confraternizar e se conhecer. Porque muita gente não se conhece. Eu lembro quando tinha o Luau, eu ia muito no Luau, às vezes, vinha o pessoal dos polos lá da região serrana para participar do evento. E assim, a gente era uma troca tão boa, tão saudável. Então, eu acredito que nesse espírito de integração, esse reencontro de comércio vai muito nisso, de buscar, congregar todos aqueles jovens e trabalhadores e numa grande festa. Aqui, a gente sabe que espírita adora um encontro musical somado a uma confraternização também. Você falou desses eventos, você falou do Luau. É um evento que eu nunca cheguei aí, mas eu lembro da importância que ele tinha, se não me engano, na região de Neterói, São Gonçalo, que acho que era do CJCJ. Acho que era a confraternização das juventudes com Jesus. É um evento lá de trás também. A gente tem um evento na região da Baixada que ainda acontece, que junta toda a região da Baixada com a região do Polo 2, Magé, Guapimirim, que é o Emerge, Encontro das Mocidades Espíritas, do Rio de Janeiro. E é importante, realmente, a gente vê o quanto que, principalmente o Emerge, eu fui várias vezes, que juntava diversos polos, juntava toda a Baixada com a região serrana e tudo mais. Então, essa troca dos polos diferentes, o que um fez, o que aconteceu em outro, os trabalhos de arte que existiam num polo, que conheciam outro, por exemplo, a gente trouxe diversas vezes para a Baixada os trabalhos de arte de Petrópolis, porque a turma tinha uma interação muito grande. Então, assim, a Baixada tem um polo, o Polo 5, que junta a Mesquita, Nilópolis, São João de Militiba, Alforrojo e tudo mais. Mas a gente tem uma turma da Baixada que vai para o Polo 2, que é Petrópolis, Nova Iguaçu, Caxias, que tem mais um vínculo com a turma de lá. Então, assim, essa troca é muito importante, ela alimenta muito e fomenta muito esse trabalho. Mas, Anderson, a gente está falando aqui do reencontro, o que vai ter nesse reencontro? Olha, nós teremos diversas apresentações. Primeiro, quando vai acontecer? Então, vamos lá. O evento vai acontecer no dia 3 de março, no período da tarde, começando ali por volta de duas horas. Ele vai ocorrer no CERJ, das 2 às 5 da tarde. Vai ser lá no CERJ, a Rua dos Invalidos, número 182, na região do centro do Rio. nós teremos diversas apresentações. Nós teremos trabalhos de dança, nós teremos trabalhos de música, nós teremos um espaço aberto lá da galera fazendo uma cantoria, abertura e avisos às 2 da tarde, às 2 e 10, Liz Donato, a Rosália, que é lá de Campo Grande, com uma parte da turma do grupo que atua, o grupo Carpedim, que é da Baixada, Alain Valdívia, com a participação microfone aberto para a Coromerge, Alain Valdívia, que é da Oficina de Estudos da Arte Espírita, Coromerge e mais algumas outras atividades. Nós vamos ter apresentação de dança também com algumas meninas lá do Polo 5. O Polo 5, eu lembro, porque é o polo que eu participo. Participei diversas vezes lá. Então, a gente está junto aqui com a turminha da dança aqui, Jo e companhia, lá do Asas da Alma. e também o trabalho específico do Polo 5. Então, o evento começa às 2 da tarde, vai até às 3. A gente vai ter apresentação, a gente vai ter cantina e vai ser um encontro muito bacana. Vamos estar falando lá do fórum, animando a turma e explicando um pouco mais. E Anderson, aproveitando que a gente está falando do evento, Espírita também adora comer, né? O que vai ter nessa cantina aí, Anderson? O que vai esperar pelo pessoal nessa cantina aí? A gente vai ter os tradicionais salgados, aquele refrigerante, guaravita, cachorro quente, vai ter aquele cardápio que não pode faltar. É isso, assim. Falou que vai ter comida, agora as pessoas vão duas vezes mais no evento. Pode anotar, Anderson, eu estou te falando. Mas, Anderson, voltando ao que a gente estava falando sobre a questão do fórum, você teria como falar um pouquinho mais sobre o objetivo do Fórum Nacional de Arte Espírita e do Encontro de Arte Espírita. O Fórum Nacional de Arte Espírita, ele surgiu com a intenção de ser um encontro de lideranças de grupos espíritas de arte de todos os tipos, para que esses grupos trocassem entre si e conseguissem encontrar caminhos para as questões que ocorriam e dificuldades que encontravam nos trabalhos de arte. esse evento ocorrem anualmente. Porém, o foco do fórum é um evento de discussão, de troca e de estudo. Com o passar do tempo, a gente sentiu falta de um evento que abrisse mais espaço para os participantes de grupos espíritas de arte, grupo de teatro, grupo de música, trabalho com poesia, trabalho com dança, enfim, e tivessem uma programação mais aberta às apresentações, porque o foco do fórum é um encontro de estudo, de reflexão, de encontrar soluções e tudo mais. Temos apresentações artísticas no fórum, porém, é um tempo reduzido. O Enarte, ele tem na sua programação um espaço maior voltado para as apresentações. Essa edição do Enarte será a quarta edição. Nós tivemos a primeira edição que aconteceu na cidade de Calcaia, vizinha à cidade de Fortaleza, no Ceará, foi até o fórum de Fortaleza que a gente chama, porque Calcaia era uma cidade vizinha. O segundo foi na cidade de São Paulo, ano de 2016. O terceiro seria na cidade de Brasília, em 2020, e nós tivemos o início da pandemia. Nós fizemos esse evento de forma online. E a quarta edição do Enarte, que é um evento onde a gente tem muito mais espaço de apresentação, e lá vai acontecer no Rio dos dias 30 de maio ao dia 2 de junho desse ano de 2024. O local do evento será lá na FRAICE, faculdade, é uma faculdade que é mantida pela ICE, que é ali na região próxima a Del Castilho. depois a gente tem as informações, endereço, tudo direitinho. No site da Abrac, a gente tem todos os detalhes, como chega, endereço, localização e tudo mais. Eu não vou alongar aqui para não ficar um tanto chato. Mas esse é o Fórum e o Enarte. Por que ocorrem os dois? Porque mesmo o Enarte sendo um evento com uma programação muito mais ampla de espaço para as apresentações, a gente continua com os espaços de discussão, de encontrar soluções, centros de interesse de troca, centros de interesse falando das modalidades específicas. Então, a gente vai ter gente falando do audiovisual, falando de artes plásticas, falando do trabalho com teatro, enfim. Então, esse é o Fórum. Por que a gente acredita muito na relevância dele? Porque ele virou um grande ponto de convergência de trabalhos espirituais de arte do Brasil inteiro. a gente tem gente do Amapá ao Rio Grande do Sul, do Acre ao Rio Grande do Norte, que é ali, assim, a ponta mais, mais no leste, mais no oeste, enfim. Então, é uma oportunidade muito significativa de troca, de aprendizado, de trocar as experiências, dentro dessa troca você visualizar que a dificuldade que você vivencia dentro do seu grupo muitas vezes é a dificuldade vivenciada por outros grupos também e dentro dessa troca às vezes você encontra nossa, eu já vivenciei essa dificuldade e encontrei determinada solução e a oportunidade, né, de você ver uma apresentação de um trabalho que é lá do Rio Grande do Norte, que é lá do Amapá, lá no extremo norte do país, a gente ter trabalhos de Brasília, de Minas, enfim, é uma troca muito significativa. Então, Anderson, vamos dizer assim, é uma comérge mais ampla, né, uma comérge nacional e que trabalha a questão da arte, porque... Sim. Por que que eu disse que é uma comérge? Porque a gente também tem, tanto no fórum quanto na comérge, a gente tem essa questão do estudo, só que o estudo, no caso do fórum, é voltado para a arte espírita, né, além das apresentações também artísticas que também ocorrem nos eventos. Eu tive a oportunidade de ter essa experiência, né, de um encontro nacional quando eu participei da comérge nacional em 2019. Foi um encontro muito interessante, porque lá a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco da arte espírita dos diversos estados. E eu imagino que o fórum nacional de arte espírita vai ser isso. Vai ser você conhecer um pouquinho da música lá do Nordeste, a música do Sul, a música que é tocada aqui nos estados mais próximos aqui do Sudeste, de Brasília, enfim, de a música de todo o nosso Brasil. Além também, né, de outros tipos de apresentação, como as danças também, que são características das regiões, que é interessante isso. Além também do teatro, né, a forma teatral, entre outras apresentações, né, o bacana de você ver um fórum desse, ainda mais aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente precisa realmente estar cada vez mais trabalhando essa questão da arte, né? O estado do Rio, ele tem um pouco dessa questão da arte, mas a gente precisa ampliar mais isso aqui, principalmente no movimento espírita. E é uma das coisas que você comentou, o jovem, ele busca isso na casa espírita. Por isso que vai ser interessante também, para incentivar as casas espíritas a investirem mais na arte, a abrirem mais, né, as suas portas para que os jovens e os trabalhadores da arte espírita, eles possam estar desenvolvendo trabalhos voltados à arte espírita dentro de todo o estado do Rio. Hoje, se procura isso. Quem está buscando a casa espírita hoje, busca isso, busca arte, busca música. Então, é muito bacana ver esse fórum também como incentivo para as casas espíritas para que elas possam estar conhecendo o trabalho e também estar ampliando isso, né, dentro dos seus espaços de trabalho. Sim, sim. E é importante, uma oportunidade muito significativa, por exemplo, o último fórum presencial foi o de 2023, o primeiro depois da pandemia, o primeiro presencial depois da pandemia, ele foi na cidade de Campina Grande, lá na Paraíba, antes, o que teve presencial antes de Campina Grande, foi no Nordeste também, foi em Teresina, Teresina, capital do Piauí. Então, assim, a gente ter a oportunidade de ver, de assistir presencialmente trabalhos de arte que às vezes vêm de muito longe, como eu falei, o Amapá, o Rio Grande do Norte, o pessoal do Pará também, muitas vezes se faz presente, o Piauí de Brasília está sempre no fórum, é uma oportunidade muito significativa, porque a gente tem grupos e trabalhos que a gente gostaria de assistir e que, para você trazer aquele grupo inteiro para uma apresentação no Estado, às vezes é difícil, e muitas vezes esses grupos já se mobilizam para estar no fórum, justamente por o, no fórum e não é na arte, justamente por essa oportunidade de troca. Então, é um encontro muito significativo. A Abrarte tem tentado, é muito curioso que a Abrarte é uma especializada dentro da arte, uma instituição especializada dentro da arte, mas se for, nós nunca fizemos uma análise específica, mas se for assim por alto, mais de 50% do pessoal que está envolvido com a arte espírita ou foi fruto de evangelização ou está envolvido até hoje com os trabalhos de evangelização, seja infantil, seja os trabalhos de mocidade, propriamente, com a questão da juventude. Então, a gente tem um interesse muito grande, realmente, de conseguir contribuir com esse movimento. Nós temos, a Abrarte é uma instituição espírita especializada, específica. A área de infância e juventude pertence, é organizada pela FEB e pelas federativas. Hoje, de alguns anos para cá, a gente tem uma diretiva da FEB da criação do Departamento de Arte, que surgiu lá através do CFN e toda a sua metodologia. Então, nós temos hoje, realmente, formalizado dentro das estruturas das federativas e da própria FEB o Departamento de Arte. A gente tem de longa data, de décadas e décadas, o trabalho do antigo DIG, que eu acho que hoje alguns ainda têm o nome DIG, Departamento de Infância e Juventude. Acho que a FEB trocou o nome para a AGE, A-I-J, que é Área de Infância e Juventude, que organizam, realmente, os encontros de juventude, os encontros de mocidade. Você citou o exemplo da Combrage, que é organizado diretamente pela FEB. E a Abrarte, como uma entidade especializada, ela tenta contribuir com esse movimento. ela não é responsável pelo gerenciamento, pela organização desses trabalhos, mas a gente tenta contribuir e somar junto com isso. E a gente deseja, realmente, abrir espaço para a mocidade, para o jovem, a gente deseja, realmente, que as mocidades voltem a ser numerosas, não só pela quantidade, que não adianta ter uma quantidade grande e o conteúdo não estar presente, mas nós que temos um pouco mais de idade, somos jovens há mais tempo, como às vezes o pessoal fala, a gente lembra das nossas mocidades da década de 90, mocidades com 40, 50 jovens, e não eram poucas com essa realidade. As nossas comérgias ali com 200, 250, 300 jovens por cada polo, não era todo polo que tinha esse número tão grande, mas a gente deseja, realmente, somar com esse esforço, junto à juventude, junto à mocidade, junto ao trabalho de evangelização, que é algo tão especial no nosso coração. E Anderson, como é que o pessoal pode estar se inscrevendo para participar do Fórum Nacional de Arte Espírita e do Encontro Nacional? Tanto a inscrição para participante, como a inscrição para trabalho. Uma coisa é, eu quero ir a simplesmente participar do fórum, quero ir lá, quero assistir, quero participar das atividades, essa é uma inscrição, essa é uma inscrição individual, como a inscrição de trabalho, eu tenho um grupo e gostaria que o meu grupo apresentasse no fórum. Essas duas inscrições, elas estão abertas no site abrarte.org.br. Lá no site, já na entrada do site, você vai ver uma aba falando sobre o fórum e quando você clica nessa aba lá escrito 20º FNAE, F-N-A-E, Fórum Nacional de Arte Espírita e 4º ENARTE, tem uma aba lá bem visível lá no site, ele já vem detalhado inscrição, onde vai ser, formatos, como fazer sua inscrição de trabalhos, então, a gente tem tudo isso fácil, fácil lá no site abrarte.org.br. As inscrições já estão abertas e vão até o mês de abril, lá tem o endereço da ICE, onde vai ser o evento, a gente tem todos os formatos de inscrição, inscrição para adulto, inscrição para adolescente, inscrição para criança que vai ali na faixa, o que a gente geralmente dentro da Comerge conhece como pequenos companheiros, pequenos artistas, enfim, filhos de trabalhadores, a gente tem tudo isso, detalhado lá no site abrarte.org.br com todas as informações. Eu estou falando com vocês, estou correndo aqui a parte das inscrições, a gente tem todos os valores lá, a gente tem inscrição com alojamento, inscrição sem alojamento, que isso é um ponto legal da gente falar que é um tanto diferente da Comerge, como o fórum é um evento originalmente muito mais voltado para o público adulto, a gente traz esse formato da possibilidade da pessoa não necessitar ficar alojado dentro da Comerge o tempo todo. Então, até pessoas mais velhas para dormir em colchonete, levar roupa de cama, toda essa situação, alguns se hospedam ou em hotel. Quem é trabalhador da cidade-sede e que às vezes mora perto, se quiser ir dormir em casa também tem essa possibilidade. então, o fórum e o Enarte eles têm essa diferença do que a gente está mais habituado à Comerge. Então, estão todas essas informações lá. A gente também tem o Instagram da Abrarte, deixa eu abrir o Instagram aqui, o Abrarte Oficial, que temos a sequência de informações lá para quem tiver interesse. eu até vi aqui certinho o endereço abrarte.insta.oficial a gente também tem lá o segue a gente lá no Instagram que a gente posta com frequência as informações dos eventos, atualizações sobre o fórum, enfim. E aí eu te pergunto, Léo, se você quer mais informação mais específica eu posso ver que estou com o site aberto e eu te falo aqui valores de inscrição, tipos de inscrição, a gente já tem até lá no próprio site com relação para quem vem de fora ou para quem vai vir da cidade, se vai chegar em aeroporto, se vai chegar da rodoviária, se mora na cidade, se vai de carro, se vai ficar alojado, se não vai ficar alojado. Vai ter como para grupos também? Sim, nós temos promoções para grupo a partir de 10 pessoas a gente tem um desconto especial lá, a gente também tem a possibilidade do parcelamento do valor da inscrição, eu vou falar aqui o valor da inscrição, o valor mais alto que a gente tem de inscrição hoje, o valor mais alto de inscrição que a gente tem hoje é de 250 reais e esse valor varia, se você vai ficar, esse valor só cai, se você não vai ficar alojado, o valor cai de 250 para 200 reais, se é menor, adolescente, até 17 anos, o valor também é diferenciado, então a gente tem uma possibilidade de parcelamento lá com cartão de crédito, pagamento como Pix, então a gente tem tudo isso quando você entra lá no site falando sobre evento, 20º Fórum, 4º Enarte, inscrições, tem uma lista lá detalhada e não está aquela coisa chata, nossa, quanto texto, quanta informação, não, está tudo lá destacado direitinho, quero saber de inscrição, está lá, quero saber onde vai ser, está lá, quero saber como me inscrevo, o trabalho do meu grupo, está lá tudo bem, bem facinho, com todas as informações, então, só para não ficar aqui uma fala minha muito extensa de uma série de detalhes que está toda lá, a gente convida vocês para abrarte.org, não é .com, abrarte.org.br e também o nosso Instagram, abrarte.insta.oficial. Lembrando que a Rádio de Jânio também está apoiando, viu, tanto o Fórum Nacional de Arte Espírita quanto o Encontro Nacional de Arte Espírita aqui no Rio, além da Rádio Rio de Janeiro também tem o CERJ que também está apoiando a Federação Espírita Brasileira, enfim, tem vários parceiros que estão participando aí, dando esse apoio a esse encontro que é um encontro importante para o nosso Estado, né, é importante a gente se inscrever, a gente buscar lá em www.abrarte.org.br, né, buscando as informações todas, se inscrever e participar. Se a gente quer conhecer um pouco mais de Arte Espírita, participem do Fórum Nacional de Arte Espírita. É uma oportunidade que a gente não vai encontrar tão cedo e é algo que a gente pode ir, vai estar pertinho da gente. Então, se inscrevam, se inscrevam e também participem, né, do Reencontro como é ERJ, que é em prol justamente do Fórum Nacional de Arte Espírita e do Enarte. O Reencontro como é ERJ vai acontecer lá no dia 3 de março, né, na parte da tarde no CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro a partir das 2 horas da tarde. O Conselho ele fica na Rua dos Inválidos 182 ali no centro da cidade, é pertinho da Lapa. Você pegou um ônibus ali, pegou 409 ou qualquer outro ônibus ali, você está pertinho ali do do Sérgio. Bom, a gente está chegando ao nosso finalzinho do nosso programa, mas, Anderson, eu queria que antes você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui do programa Espaço Jovem. Olha, nós queremos agradecer a oportunidade que a Rádio Rio de Janeiro nos dá, o programa Espaço Jovem nos dá, a AbraArte existe para ser um ponto de encontro, de troca de experiências, de aprendizado conjunto, e o nosso desejo é sonar junto com o movimento espírita nos trabalhos com arte. Hoje a gente tem aí o departamento de arte, que foi criado pela FEB e também na estrutura das federativas e a AbraArte esse grande ponto de encontro. Então, vamos, a gente convida vocês a estarem junto conosco no fórum, no arte, para que essa troca possa ampliar e fortalecer o nosso movimento espírita de arte, o nosso movimento espírita de juventude, e por consequência com reflexos no nosso trabalho de evangelização também, que é tão importante às nossas pequenas, às nossas crianças. Eu vou falar rapidinho aqui os apoiadores que estão no cartaz, então, o grupo NAVE, que é lá do Distrito Federal, nosso querido tio Ito, com trabalho de audiovisual e na internet, que ele realiza muito significativo, o CR, parceiro, apoiador do evento, a oficina de estudos espírita, a oficina de estudos da arte espírita, parceiraça também, o Clube de Arte, a Nova Arte, a Associação Nova Arte, que dá o suporte técnico em tantos e tantos eventos, a Rádio Rio de Janeiro, nosso muito obrigado, a Rádio Rio de Janeiro, o Letra Espírita, que é um trabalho lá da cidade de Campos, então, esses são os apoiadores mais diretos com relação ao evento, mas agradecer também aos outros colaboradores, por exemplo, o Centro Espírita, Caminhamos com Humildade, lá de Nilópolis, que recebeu o primeiro Abra Arte Movimento, o Efra, lá em São Gonçalo, que recebeu uma edição do evento também, a oficina já é parceira de longa data, a gente teve o Sarau da oficina lá também, o CERG, recebendo o nosso evento, a ICE, a ICE, a ICE é a associação, a ICE é a faculdade mantida pela ICE, um trabalho muito bonito que eles têm lá, então, nosso muito obrigado, estejam conosco no Reencontro Comerge, estejam conosco no fórum, esse é o nosso convite para que a gente possa aprender juntos e crescer juntos. Pessoal, então, participem desse Reencontro Comerge, que vai ser no dia 3 de março, lá no CERG, e se inscrevam para participar do Fórum Nacional de Arte Espírita, do Encontro Nacional de Arte Espírita. Lembrando... No abrarte, abrarte.org.br e no Instagram. No Instagram não é a inscrição, a inscrição é no site, abrarte.org.br e sigam a gente também lá no Instagram, abrarte.insta.ca Lembrando que você se inscrevendo, pessoal, você vai poder conhecer as diversas artes que existem no nosso país. Antes da gente terminar o nosso programa, passar para a Alice. É isso aí, pessoal. A gente está muito feliz. Anderson, novamente, obrigada pela presença. E a gente fica o convite para vocês também. O Espaço Jovem vai estar lá no Reencontro da Comerge, a gente vai estar lá presente. E fica o convite para vocês também ficarem ligados nas nossas redes sociais, arroba Espaço Jovem RRJ no Instagram. Também estamos no Facebook. E lembrando que além do nosso programa em áudio, que vai domingo às 16 horas na Rádio Rio de Janeiro, a gente também tem a nossa imagem às 16 horas no YouTube da Rádio Rio de Janeiro também. Então, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana a todos e nos vemos. Tchau, tchau. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Espaço Jovem.